Fala galera, aqui quem fala é o Tichu Games, e hoje vou gravar mais um vídeo de MySigMonsters. Eu jogo muito MySigMonsters, muito, 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 muito mesmo. Eu sou muito bichado em MySigMonsters. Aqui ó, MySigMonsters, olha a cara desse molequente, nossa, vamos vir aqui, MySigMonsters. Eu tô falando meio baixo, eu tô falando meio baixo, porque só eu e meu irmão em casa, tá todo mundo dormindo. Nós acordamos bem cedo, galera, e eu vou ter que dar um corte nisso aqui, que eu já volto, tá? Galera, minha mãe e meu pai chegaram. Galera, olha aqui, olha aqui. As luzes, eu consegui novas, e olha aqui, o que que tem aqui. Eu consegui, acho que vocês já sabiam que eu tinha um fantominho, ele é hétero. Agora eu não sei como é que eu vou comprar, não sei como é que eu vou conseguir eles. Tenho que mandar o outro, eu tô pensando em mandar o Therrox. O Therrox não, não tem como. O Vampiro Ranziza com o Serebrother. Só que eu não tenho pra fazer essa aranha aqui, ó. Esse camasilhão eu quero muito fazer. Camasilhão é o nome dele. Camasilhão. Galera, eu tô doente, tô doente. E olha aqui, galera, o que que eu vou fazer. Ops, esse vídeo nem vai ser muito longo, porque eu não faço vídeo muito longo, né? Também não gosto de fazer um vídeo muito longo. E depois desse vídeo vai ter mais um vídeo, e ele vai ser do sobrevivência. Não, não vou comprar. Não tem nada pra comprar. O que que eu faço? Eu quero ver quanto de estrelota eu tenho. Só 197? Esse vídeo vai ser curto e vai acabar por aqui. Estou gripado. Bom, galera, o vídeo vai acabar por aqui. Tchau. Fui. Fui.